Música Meu senhor dono da casa Esta vai em seu louvor Esta vai em seu louvor Viva o dono da casa Viva o dono da casa E o menino redentor E o menino redentor Música Deus lhe pague pela esmola Deus lhe pague pela esmola Deus lhe dê muito o que dá Deus lhe dê muito o que dá Vou sair daqui agora Vou sair daqui agora Pra cantar noutro lugar Pra cantar noutro lugar Música Santos rei já foi-se embora Santos rei já foi-se embora Com prazer e alegria Com prazer e alegria Quem tiver saudade dele Quem tiver saudade dele Vai à missa no seu dia Vai à missa no seu dia Música Toca viola Ponteado Toca viola Viola Toca viola Ponteado Toca viola Música 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 Música